Fala galerinha do YouTube, chegando para mais um vídeo, mais um top 10 de jogos, estreei essa série de top 10 semana passada, e já tá com quase mil visualização, devido a isso, resolvi dar continuidade, e hoje trago um novo top 10, semana passada trouxe sobre o Celeron, e já hoje, resolvi trazer sobre um novo processador, pedido pelos inscritos pronto para vencer, e em Rick Tutor, exatamente, hoje trago um top 10 de jogos, que podem rodar em um processador Intel Atom, quem tem um, deve saber que não é um processador potente, não é muito recomendado para jogos, é bastante limitado, e deve ser pouco exigido, no entanto, para quem gosta de jogos, já deve ter procurado algum jogo bom, que possa estar rodando, claro que não irá rodar jogos pesados, jogos com gráficos no Ultra, mas também não está descartável, existe vários jogos, que podem estar rodando em seu Intel Atom, por isso deixei uma lista com 10 jogos para Intel Atom, o modelo de processador Atom lançado pela Intel, teve sua primeira versão lançada em 2008, a última versão foi lançada em 2016, apesar de ser um processador relativamente recente, não possui uma potência igual aos outros processadores, a família Atom, possui uma frequência entre 800 MHz a 2,1 GHz, existe vários modelos de Atom, por isso não serão todos os jogos que estarão rodando, então vamos lá para o top 10. Atom, 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 atom. Atom, 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 atom. Atom, 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 atom. Atom, 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 atom. Atom, 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 atom. Tênalti! É claríssimo! O lance é claro demais! Grande defesa! Uma bomba! Uma bomba! Uma bomba! Uma bomba! Uma bomba! Maravilha! Vamos! Vou isso! Vou! Filho! Tchau, tchau. 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 Agora pegue no fogo e caia em cima do barbedo.